Ó, deixa eu ver se eu adivinho quem tá com mais saudade da Juliana. Pode parecer o Rafinha, mas eu arriscaria a Tati. É, eu não sei, eu acho que todo mundo sente falta, mas eu sinto bastante falta da sister. Era uma pessoa que, apesar da gente não conversar o tempo inteiro, tava sempre presente, sim, do meu lado. Mas eu tô bem acompanhada aqui também.